Quem anda onde ninguém anda, vê o que ninguém vê, não sei onde eu estou não, faço a mínima ideia, desci ai, ta ligado, a ideia era chegar perto de Três Maria, vou passar ali no Morro do Céu, vou pegar o passo de cima, não vou descer pro lado de lá não, vem ai, andando ai, deixa eu achar outro canto mais tranquilo que eu falo com vocês de novo, valeu.